Acho que já ouvi antes. Sim, eu sei, ele tem uma barba incomum, não é fácil de esquecer. No Palácio do Rei na Espanha, ele é embaixador de um país europeu. O que ele está fazendo aqui? Bom dia, senhor. Permita-me lhe dar as boas-vindas. Sou Diego de la Vega. Eu vim falar com o senhor Varga. Meu criado não lhe disse? Não discuto meus problemas com criados. É claro que não. O senhor Varga não está aqui. Eu espero. Aceito uma bebida enquanto o senhor espera? Lamento não termos nenhuma vodka. Meu criado é surdo-mudo. Ah, mas que boa ideia. Fez boa viagem, embaixador? Do que me chamou? O senhor é o embaixador Colinco, não é? Mas eu não conheço o senhor. Ah, queira me perdoar, senhor, mas tem uma barba um tanto incomum. É claro. Eu devo ter sido descrito assim, meu senhor. É mais fácil lembrar. Vocês, latinos, não deixam crescer uma tão densa. A causa. A causa? Quando o senhor Varga voltará? O senhor Varga não está mais conosco. Ele se mudou para o quartel de Los Angeles. Por que não me disse isso de início? Quis ter certeza de quem era embaixador. Muito esperto. Mais vinho? Não, obrigado. É muito bom para um vinho. Sim, o senhor Brighton parece ter gostado. Senhor Brighton? Ele é fascinante, conhece? Sim, já o conheço. Quando esteve aqui? Há uma semana ou duas. Não devia mencionar isso. Não, está tudo bem. Esperava que ele contatasse o senhor Varga. Qual foi a oferta dele? Eu acho que já falei demais, embaixador. Vamos esquecer, está bem? Ah, não. Qual foi a proposta dele? Sabe o que eu não posso dizer. Bem, mas sem me dizer. Foi uma oferta melhor do que a feita pelo meu governo? Meu caro amigo, tanto que eu gostaria de dizer, mas não posso. Entretanto... Sim. O senhor me dirá a última proposta de seu governo. Eu darei a minha opinião e compararemos favoravelmente a do senhor Brighton. Ótimo, ótimo. Diego, eu acabei de escrever meu primeiro relatório para o governador. Gostaria de ouvir? Ah, eu não sabia quem tinha visita. Pai, permita-me lhe apresentar o embaixador Colinco. Embaixador, este é meu pai, Dona Alejandro de la Vega. Dona Alejandro, às suas ordens. Muito prazer, embaixador. O embaixador veio procurar o administrador. Ah, se tem negócios com o senhor Varga, cuidado. Seus métodos são questionáveis. Ah, é mesmo? Mas vinho antes de ir embora, excelência? Não, obrigado. E quanto ao senhor Varga? Bem, quando eu estava... Talvez queira comer algo. Não estou com fome. Diego, o que há de errado com você? Estou falando com o embaixador. Quando eu fui a Monterrey, o senhor Varga se mudou para esta fazenda sem minha permissão. Ele mudou quase tudo. É um homem em quem não se deve confiar. Às vezes é muito difícil saber em quem confiar. Tem toda razão. O governador pensa assim também. Foi por isso que ele aceitou meu plano rapidamente. Seu plano? Não é segredo que a Espanha não tem mais condições de dar ajuda às suas colônias. A Espanha está muito fraca. Mas nosso povo não está. Meu plano é organizar e treinar as pessoas para se defenderem. Em toda a Califórnia, em todos os fortes, os homens serão transformados num exército civil para enfrentar soldados no caso de surgir algum perigo. É um excelente plano. Eu acompanharei o progresso com um grande interesse. Agora, se me dar licença. Agradeço pela sua hospitalidade, senhor Della Vega. Deixe-me levá-la até a sua carruagem, embaixador. Obrigado. Vai ficar muito tempo na Califórnia? Planejo ficar em Los Angeles há algum tempo. Esplêndido. Então talvez visite nossa fazenda de novo. Antes de tudo sair como desejo, ficaria infeliz em voltar. Eu amo muito meu pai, Bernardo. Mas por que ele não podia esperar mais cinco minutos antes de aparecer? Teríamos descoberto que negócios o embaixador tem com um águia. Agora vai ser mais difícil. Sr. Varga, meu país está muito preocupado. Faria bem se preocupar com outros problemas. Meus negócios com o Sr. Brighton estão terminados. E quanto a Alejandro Della Vega e seu exército armado, eu já sei há muito tempo. Então admite que eles interferiram em nossos planos. Nada interfere em meus planos. Sente-se. Sente-se e me diga de novo. Por que foi a fazenda de La Vega? Estava procurando, Sr. Ninguém me avisou que havia se mudado para o quartel. Esperava ser avisado? Sim. Me desagrada muito ter que repetir, Sr. Mas deixe-me dizer de novo. A única mensagem que pode esperar receber de mim é uma na qual vai ler. Califórnia está em minhas mãos. Eu não devo explicações a ninguém, entendeu? A ninguém! Mas é claro, meu... O meu país está ciente disso. Eu só desejava oferecer a minha ajuda pessoal. Na forma de sugestão, é claro. Eu estou familiarizado com a maneira como o seu país presta ajuda. Eu tenho certeza que pode ser útil ao Sr. Eu tenho experiência em lidar com certos intelectuais perigosos, como o jovem de La Vega. O Sr. o considera perigoso? Muito, Sr. No futuro, o Sr. Permita que eu decida quem é perigoso e quem não é. É claro, Sr. Varga. É bem-vindo em Los Angeles, como meu hóspede. Eu farei tudo o que puder para cooperar. O Sr. Me diverti. Sim, para uma casa pequena, o Sr. Varga dispõe de muitos criados. Está se divertindo, sargento? Pare um instante, pequenino. Eu só quero passar. Obrigado. Boa tarde, D. Diego. Oh, sargento, estou surpreso por encontrá-lo na taverna. Pois é, D. Diego. Mas eu estou de serviço. Desde que o administrador se mudou para a sua nova casa, sempre estou de serviço. Ah, o Sr. Esteve lá dentro? Como ficou depois da reforma? Oh, D. Diego, está uma maravilha. Ficou muito maior. Tudo o que ele trouxe de Monterey e até da Espanha... Para dizer a verdade, D. Diego, eu não estive lá dentro, não exatamente. Ah. Sabe, a reforma ainda não está terminada. O Sr. Varga não quer receber visitas até terminar. Ah, isso é compreensível. Não tem ninguém lá dentro? Apenas o Sr. Greco e os criados. Ninguém mais? Não. Nem mesmo o homem com uma barba incomum? Como sabe sobre ele? Ele passou pela fazenda pedindo informações. O quê? A visita é segredo? Oh, não, D. Diego. Aquela barba seria bem difícil de esconder. Mas ele não é um visitante. É um negociante de objetos de arte de Monterey. Entendo. E o Sr. Varga comprou objetos de arte. Essa carroça que chegou é a terceira. Se me der a licença, D. Diego, logo vai escurecer. Eu tenho de colocar guardas vigiando a casa do administrador. Ah, sem dúvida, sargento. Faça o seu trabalho. Talvez possa beber comigo depois. Será um prazer, D. Diego. Obrigado. Obrigado. Acha interessante os objetos de arte do Sr. Varga? Sim, aqueles vasos parecem bem pesados. O que será que há neles? O que será que há? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Sr. Vargas está em casa agora? E o embaixador, vá para o porão e me encontre lá. Alto! Quem vem lá? Alto! Quem vem lá? Quem vem lá? Eu já disse! Como assim quem vem lá? Não está vendo que sou eu, idiota? Estou vendo, sargento. E por que perguntou? O Sr. mandou perguntar a qualquer um que ouvisse. Bombão, eu não sou qualquer um. É assim que eu estou me sentindo hoje à noite. É, vamos para a taverna. Calma, reis. Você está de serviço. Sabe o que significa? Sim, sargento. Ótimo. Eu farei de você um soldado. Agora, estou de serviço também. Mas você não me viu entrando e saindo da taverna, hein? Não, sargento. Exato. E sabe por quê? Por que daqui não dá para eu ver a taverna? Espero que isso satisfaça, Sr. Polinco. Eu estou encantado por ter me deixado ver tudo, Sr. Varga. E quando vai trazer... Amanhã de manhã. A luz do dia? Não acha que é um risco desnecessário? Mais um objeto de arte, entre tantos outros? O atraso foi inevitável, Excelência. Uma roda da carroça quebrou. Não precisa dar nenhuma explicação. Venha! Sargento Garcia, Excelência. Esse idiota. O que ele pode querer? Volte de manhã, sargento. É muito importante, Excelência. Um momento. Eu não quero que ele o veja aqui a essa hora. Vão os dois para o quarto dos fundos e esperem. Não façam barulho. Espero que seja muito importante, sargento Garcia. O seu relatório para o governador está precisando só de sua assinatura. Ousa me incomodar por isso? Eu poderia assinar amanhã. Mas o mensageiro partirá às seis da manhã, Excelência. Achei que não gostaria de ser importunado a essa hora. Além disso, você não conseguiria sair da cama, não é? Sim, Excelência. Oh, não, Excelência. Como soldado, estou acostumado a levantar com o sol. É, eu imagino. Mas não vai ser necessário. Me dê o relatório, eu assino. Sargento Garcia. Sim, Excelência. A página que eu devo assinar sumiu. Sumiu? Sumiu. E então, sargento? Deve ter ficado na minha sala. Idiota. Eu deixei na mesa, eu voltarei lá. Não, não irá. Pode perder isso ao atravessar a praça. Eu vou à sua sala com você e assino lá. Sim, Excelência. Sargento, é melhor que essa página sumida esteja em sua mesa. Oh, ela está, Excelência. Tomara. Não, 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 não. O que está fazendo? Tenho que usar a minha arma, que ele é o zorro. Não importa quem é, um tiro atrairá os soldados. Nossos homens estão dormindo na cabana. Traga-os aqui, já. Boa noite, senhor. Ou será que devo falar baixo? Não queremos que os soldados nos escutem. Queremos... você, senhoras e senhores. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Alguém, não. Sérgio, eu ouvi um barulho. Que tipo de barulho? Escuta-se. Esse tipo de barulho... Está vindo de sua casa, Excelência? Meus homens cuidarão disso, Sérgio. Vamos, Cabo. Sérgio! Onde vim, Sargento? Sargento, atrás do Sr. Vá atrás dele, Sargento. Por aí, não! Vá fora! O que é isso? 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 Mas por breve... Então... O que é isso? Esse escolheadoso é o que é que... Isso ouviu. Vá me tirar daqui, ou não? Como é que é? Como é que é? Vamos, Berrava. Vamos, Berrava. É o mais perto que um de nós pode chegar da morte. E nós quase morremos juntos. Leve haver alguma moral nessa história. Bernardo, você achou que... Não tem nada quebrar? Mas o Eiger também. Com certeza ele vai pensar diferente. Não vamos querer que ele fique feliz. Ou vamos? Tchau, tchau.